Que tenham força para levantar uma grande ordenância dentro do Egito Então o que eles fizeram, quando ele foi segurar a corda O pai dele tem a espada transpassada nos olhos dele Ele vê o pai cair na frente dele e morrer Ele vê a Atena ser destruída Ele vê a casa ser tomada Em vez de ele colocar a roupa de filho do sacerdote Do sub-sacerdote, de moço do sacerdote Em vez de ele colocar uma roupa de vestimenta Ao contrário disso, colocaram o sacerdote nele Uma corrente nas mãos, uma corrente nos pés Colocaram nele em fraldar Pegaram o chicote, deram a espetadeira e disseram para ele Marcha, anda Agora o cara vem, que tinha o sonho de ser um pregador O sonho dele era ser pregador O sonho dele era ser pastor O sonho dele era ser profeta E de repente, em coisas de um segundo A casa toda dele cai Tudo é destruído, tudo é derrubado O que você faz em uma hora dessa? Se fosse os crentes da igreja, desistiria de pregar Se fosse os crentes da igreja, desistiria de ter mistério Se fosse os crentes da igreja, desistiria de sonhar Mas ficaram outros de 17 anos, não Ele foi levado cativo para a região do Egito Mas quando chegou lá, entregaram para ele um jugo Colocaram o jugo nas forças dele O jugo é uma madeira transversal Que do lado tem um balde de barro E do lado tem um balde de água E a Bíblia diz Você leu, mas você tem que arrepio quando eu leio isso também Você leu, mas não viu A Bíblia diz que ele, toda vez que ele pega um balde de água Toda vez que ele pega um balde de barro E ele toca o joelho Glória a Jesus E ele toma o joelho Porque ele levanta aquele jugo Ele está olhando para frente Porque a frente dele está nos rios Que atravessa e chega em Jerusalém Então dos 17, até os 37 anos de idade Ele está olhando para aquele rio Lá logo ele vai, o discute bem Ele faz 18 anos Ele vai para aquela etária Dia dos seus 18 anos Os 165 dias a mais no Brasil Ele desce no barro Ele desce na água Ele pega o jugo Põe nas forças Olha ele longe E diz um dia depois Vai me levar para lá de novo Aí ele faz 19 anos E ele diz um dia Deus vai me levar para lá de novo Tanto que ele quando segura Que você vai dar glória agora É aqui que você vê o meu filho Tanto que quando ele faz 37 anos de idade Ele vai falar assim Olha Deus Vai me levar para lá de novo E ele diz E eu vi Aí o negócio muda Ele está olhando na frente dele Um carro que está vindo cheio de fogo Ele está olhando na frente dele Embaixo desse carro Ele bate o anjo Embaixo desse carro Ele bate o anjo Um anjo com o rosto de leão Um com o rosto de águia Um com o rosto de ônibus Um com o rosto de misericórdia Cada anjo está ao seu par E a asa do anjo Aponta dele E uma gruda na ponta do outro Duas asas Cobram seus pés Porque o anjo não deixa No pé dele Porque o pé de crente é santo É o Deus Quem espera é muito grande A outra asa está aberta Para fazer o aeroplano Deus não sai do trono Deus não sai do trono O trono anda Mas ele não sai do trono Nessa época ele não saia Mas depois ele sai Depois eu te explico Nessa época ele não saia do trono Ele não sai agora Pega as rodas Diga ao caos E coloca debaixo dos pés E mande traga o meu espírito Para fazer aquele fogo Relampiar Fazer fogo de mar E o espírito subiu e desceu E começou a correr sobre o lar A velocidade era tanta Que jogou fogo no pé do anjo O fogo me derrota O fogo me derrota E o fogo subiu E explodia na cara de Deus Muitas vezes a fogo Glória a Jesus Glória a Deus Agora vamos voltar atrás O sonho de Ezequiel Era contemplar o que o pai dele contemplava lá dentro O que o pai dele contemplava? Vou dizer pra você o que o pai dele contemplava O pai dele dobrava o joelho na frente de uma arca Tinha dois anjos que estavam com a face Virado pra arca A arca havia quatro elementos aqui dentro E dentro desses quatro elementos Havia uma tampa de ouro que fechava E estava por cima E a ponte saia do meio dos anjos Com uma fumaça Era isso que o pai dele via E ele queria ver o que? A voz de Deus por trás de uma fumaça Ai Deus me ensinando Como você vai ser diferente Você vai passar 20 anos sofrendo Eu vou causar uma ferida na sua vida Mas quando eu aparecer pra você Eu não vou vir no meio de uma foguinha No meio de uma fumaça Eu vou vir em cima de um tom O teu pato anjo 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 Vai reverbar pra você Nessa situação Subpreenderá os teus órgãos Se quiser ver Tá correndo Cadê os seus órgãos Aí o garoto tem aquela grande visão E ele tá olhando pra frente Todas as vezes que o anjo Aparece pra ele Aparece com ele Eu olho pra frente Aí o anjo pergunta pra ele Ezequiel Ele disse Sim Senhor Pôr de pé Porque eu falarei contigo Aí ele se coloca de pé Aí o anjo tá dizendo assim Olha Ezequiel Aí ele começa a trazer a receita Pra Ezequiel Olha Ezequiel Eu te levantarei E se tu disseres A chamada de pastor Ele diz E as palavras Porque sabe que Deus Está na boca dele Vai entregar uma resposta Há diferenças e diferença Nem todo mundo será pastor Nem todo mundo será profeta Deus tem para cada um Uma chamada E para ele Eu estava dizendo Eu te darei uma chamada De profeta Ele disse Como é que é Senhor Eu disse Eu tive que te tirar Daquela casa Eu tive que matar O teu pai E a tua mãe Eu tive que fazer Tudo aquilo Para poder salvar A minha nação Olha para dentro E vê se a minha glória Está indo embora Diga a eles Se a minha glória Está no templo Depois a minha glória Está no quintal Depois a minha glória Está na porta Depois a minha glória Está lá fora Depois a minha glória Sobre para as fontes Diga ao meu povo Voltar Retornar a orar Porque eu quero Tirar eles Dessa situação Aí ele se quer Olha para eles Vai ser bom Como é que eu vou Profetizar ser escravo Tem corrente na minha mão Tem corrente nos meus pés Aí Deus olha para eles E diz Não Vá para o meio do povo Indica as visões Que você vai tendo E quando você começar A fazer as suas visões O rei vai ficar sabendo E ele vai mandar alguém Tirar a corrente Da sua mão Vai mandar tirar A corrente dos meus pés Você vai fazer Até uma casa Aí no cativeiro Porque você vai ser Tratado ou louco Viver a medicina Tem o INSS O louco não trabalha O louco não tem possibilidade De trabalho Então você vai ficar livre 24 horas Pra andar dentro da cidade Dizendo que o Senhor Está voltando Que Deus vai virar A escravo de medo Eu vou falar uma vez Acredita quem está precisando Deus vai aposentar você esse ano Deus vai mudar a história Se você quer levantar tua mão Dê glória a Deus Seu salve a Jesus Dê glória a Deus Dê glória a Deus Dê glória a Deus Qual que é ele Que está do seu lado Qual que é ele Que está do seu lado Qual que é ele Que está do seu lado Dê glória a Deus Dê glória a Deus Se você quer Glória a Deus por isso Dê glória a Deus Dê glória a Deus Aquele garoto Sofreu tudo isso Pra quê? Pra tornar a ter Uma aposentadoria E ficar livre Diante da situação Para poder alcançar A sua família E a sua cidade E a vida diz que ele Pregou o evangelho Ao povo E Deus E o aê Através da mensagem dele Deus entregou a ele Do outro lado Umas árvores Com frutos e folhas Que saravam E curavam as feridas Mas tudo isso Para alcançar Ele teve que passar De anos sofrer Ouça bem O que eu tenho Pra falar pra você Na vida nada é fácil Na vida nada é Que é do jeito Que a gente quer Ontem mesmo Eu estava conversando Com a amiga Aqui mesmo E ele perguntando O que se faz Pra poder ser um grande Pregador Do que se faz Pra ser um grande profeta E a resposta Que eu dei pra ele Vou falar pra você Pra alcançar tudo Ao degrau Pra você ser rico Ser abençoado Ter dinheiro Que iria pra casa Não é da noite Quando o dia Tudo que vem fácil Vai fácil Mas Deus faz a gente Sofrer no caminho Da história Sabe por quê? Porque quando Deus Entrega pra gente A gente valoriza tanto E se for pra perder Não se perde Porque a gente sabe O quanto que sofreu Pra alcançar aquilo Foi isso que Ezequiel Provou Ezequiel Que escolha Depois de 20 anos Pra ver a glória De Deus Agora que eu vi Ninguém vai tirar Isso de mim Eu tenho uma notícia De Deus E eu vou falar Uma vez só Pra quem da dona Você pode sofrer 20 anos Por esse casamento Mas quando Deus Sabe o casamento Mas quando Deus Vai quebrar O julho Na casa Que Deus Teve Você pode sofrer 20 anos Por esse trabalho Mas quando Deus Abre a porta A porta Que Deus Abre Ninguém vai fechar Se você Não se esqueça Da mulher Que está parada Adiante do profeta E não se esqueça Dela Situações que Vem para Deus Nos abençoar Deus fez isso Com Ezequiel Vamos falar De outra pessoa A Bíblia diz Que uma certa vez Uma moça Está andando No meio Do mercadão De Jerusalém Essa moça Ela não tinha parente Mas ela vivia bem sozinha Ela não tinha Por que morar Na casa De ninguém Mas Por abertura Alguém chega perto dela E vê que ela é solteira E perguntar ela Se ela deseja Trabalho para dormir E trabalho para comer Ela lógico Está solteira Sozinha Ela diz Eu quero morar Na tua casa E trabalharei para ti Ela diz Você será minha serva E aonde é que a senhora Mora Se eu moro Numa tenda No meio do deserto Qual o nome da senhora Ela disse Meu nome é Sara Muito prazer Teu nome Ela disse H Vamos lá para casa As duas viram amiga As duas viram companheira As duas estão ali Carlinha São duas mulheres E parecem que não se largam Sara tem o sonho De andar dentro dela A Bíblia não conta Mas nos dá o direito De acreditar Amiga é amiga E a gente tem o dia Amigos e amigos Tem o dia de contar O sonho que tem Para o amigo Talvez Sara Sabe eu pagar E disse Meu sonho é teu filho Eu tenho uma filha E eu não posso ter Agar não servia a Deus Mas dentro da casa De Abraão Ter que conhecer Ela é regência E talvez ela com regência Aponhou para Sara E disse para ela Deus proverá Quem sabe A gente não viu a história No profundo Mas poderia ter acontecido Mas poderia ter acontecido E Deus realmente Proveu A Bíblia Um dia Dois anjos Descem junto a Cristo Em uma forma Teofânica E resolve vir Olha que coisa tremenda Ele resolve vir Na casa de Abraão Tomar café da tarde Você tem noção disso? Jesus gostava De descer na casa Do povo Para tomar café da tarde E a Bíblia Diz que ele desceu Com dois anjos Aí quando ele está perto O Abraão chega Até hoje E grita Passaram a sua semana Prepara o caldo Prepara o alimento Porque homens e Deus Estão chegando aí Aí Jesus chegou Na casa de Abraão Aí quando Jesus Chegou na casa de Abraão Anjo não come Mas Jesus comia Virou para os dois anjos Diz Vocês não comam Vão fazer o que tem que fazer Os dois anjos se retiram E vai derrubar Seu tomo e morro Mas Jesus Nunca nem para se alimentar Jesus está olhando Para Abraão Está conversando Está comendo Recebendo caldo Comendo dos pães árvores Pegou sacrifício Aí Jesus Depois que está dentro Da casa de Abraão Olha para ela E diz Olha Eu vou fazer Para ti esse ano Tu terás o filho Para que Jesus falou isso A mulher de Abraão Estava na cozinha Mas estava com o ouvido Na porta de casa Porque a mulher Se você pensa Que a sua esposa Está lá com a amiga Conversando E não está nada Ela está lá Com a amiga Fazendo Muita bola Antes Foi até errado Mas ela está ouvindo Que você está conversando Na sala É desse jeito É bom de mulher E ninguém diz isso Delas Aí o anjo de Deus Que conhecia ela Foi lá Levantou a porta E quando levantou a porta Ele levantou Porque era a cortina Quando ele levantou a cortina A sala E ela disse Para ele Que sorriu E ele pergunta Você sorriu Ele disse Não senhor Eu não sorri Ele o anjo Ele disse Você sorriu E quando ele disse Eu não voltarei a ti E tu terás o filho Olha bem Se por aqui Todos nós Vimos da cara de Deus Senhor Deus Nos faz uma promessa Porque Deus Às vezes parece ser louco Às vezes a gente Está dentro da igreja Ele olha para nós E você vai ser empresário A gente chora Dá glória Mas quando enfia a mão no bolso Só sai a língua Do técnico paletó Aí você rica a cara de Deus Como é que eu vou ser empresário Desse jeito Aí Deus O público pede E diz Olha eu vou te dar uma casa Aí você chora Fala em língua Mas quando você chega em casa Você lembra que está desempregada E seu marido Está trabalhando de favor Aí você olha Como é que Deus Vai me dar uma casa Aí eu te falo E te respondo Não importa a circunstância Da tua vida Não importa a tua qualidade hoje Se ele fez a promessa Ele vai cumprir Não importa se você está desempregado Não importa Não importa se você está sem dinheiro Quando ele veio Vou falar uma vez Quando ele apontou o dedo para você Ele sabia para quem estava voltando O primeiro lado era a promessa Quando ouviu levantar a mão Ele vai glória Deus Ouça bem Aí ele pega e diz a promessa E se retira Quando ele sai A sá já entra na sala Ele olha para Abraão Diz para Abraão Olha Abraão Não tem condições Meu costume de mulher Já não tem mais Abraão olha para Abraão Como é que é que se é Meu costume já não está mais Estou avançado de idade Eu não consigo mais dar filho Eu aconselho Você também Abraão Você não conseguirá me dar filho Abraão olha para ele E diz Mas Sara Deus Ele é quem disse Ele é quem falou E eu acredito que a palavra Que Deus proverá Sempre estará com ele Sabe por quê? Porque você lembra Que depois que o filho nasce É só a palavra que ela sabe falar Ela não deve estar Sabe por isso Deus proverá Era o jardão dele E eu acredito que ele falava a mesma coisa Deus proverá Deus saberá o que fazer Aí o meu pai Sara Ela chega perto de H A conversa está meio intensa E ela vira para Sara E diz Fala Sara O que é que você quer dizer? Aí Sara disse Olha vejo que você é mais nova O teu corpo é mais velho Tenta te comemorar E Deus diga a ele Eu não tenho condições Ouça bem Olhar para essa história É enxergar uma moça Submissa e amável A sua senhora Sara respeitava O pai Perdão Agarra Respeitava tanto Sara Que um dia Agar brigou com a Sara Foi para a perda do poço E o anjo perguntou Você está bem Está bem Com o pico Vai ter esse poço Aí ela está Perdoou e disse Ah eu brinhei com a minha senhora Ele pega esse golpe E pensa Perdão Ela se levanta Bate a roupa E vai pedir perdão Olha que menina Então quando a Sara Diz a ela A oportunidade De dar a ele Um filho Ela com a medida De carinho A sua senhora Ela deve dizer Eu parei Agora pega a visão Aqui Acontece algo Que Deus parece Projecar a vida De Agarra Agarra agora Deita Sabe por que Com alguém Que é considerado Pai das nações Não só Pai das nações Como também Pai dela O patrão dela O amigo dela Menos o marido dela Escuta Isso aqui é bem claro Agarra é como Qualquer moça Que hoje Agarra sonhava Com o marido Talvez Agarra sonhava Entrar com Abraão De quadrinho Ou de pai De bondada Com ela Noivada Ela talvez sonhava Com isso E sabe o que aconteceu Ao contrário disso Agarra se tornou O marido dela Deitou com ela E Agarra não tinha Amor por ela Por ele Agarra não tinha Sentimentos por ele Agarra não tinha Nenhum Tanto é Que você via Píblia E você não vê Mais Agarra Deitar com ele Na sua vez Ela deitou com ele Com o pedido De Sara Mas sentimentos Não tinha E a pior coisa Eu tenho moças Lá